É assim, ó. Aqui, coladinho, né? Vou gravar, vou gravar. Aí, assim, ó. Não dá espaço de pau pra ele, não é? É assim, ó. Ele tem namorado, mas a grama é baixa. Tem que marcar, homem é perigoso, hein? Deixa que nós resolvemos. A grande resposta é o cunhado também. Eu sei, mas o jovem do irmão tá doido, não dá pra se ver ele não. A grama é baixa. Só na foto, ó. Põe arrasta. É, é? Hã? Eu tô dizendo é tudo, é bola, meu filho. Eita, eu tô mexendo em perigo. Pela boca, mano. Boa. É o bichão, pô. É. Foi nada não! Foi nada! Bora, ó! É, dá pra matar o jogo. É, dá pra matar o jogo, pô. Ei, como é, como é? 10, 10, como aí, ó? 10 minutos. Fica ali perto dele pra repoternitar, mas ele vai roubar. Ei, Toma, fica lá pertinho que lá. Eu vou puxar e roubar a minha. Chuta nele, ó. Eu quero levar essa bola pra casa. Bora! Eita, que desgraça. Ele tá morto com as mãos. Ele quer roubar, é? É, irmão. É? Ele falou que tem nada desse mais, não sei o quê. Ah, não pode, tio. Ah, fica ali, ó, lá. Tô sem julgador. Cuidado, pô. Sai do meio aí, rapaz. Joga a gravata, homem. Vira a cabeça do meio. Vira aí, tio. Bora! Vem, hein? Pode parar, não! Vai lá! Vai. 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 Eu não sei o que dá contra-frequência, mãe, não, mas... He, tinho, vem pra zaga. Perná é gol, hein, bicho. He, tinho. He, rapazada, é meu. Que que é isso, rapaz? Ele não perdeu gol assim, não, mas... Os caras falam como é corra profissional, mano. Ele passou, não quer? Só que ele não ficou aí Não pode errar, quando o álcool não leva o Pajé eu levo Ele tá ganhando ponto, chuta a bola lá pro... Pra ver esses cabais desses time fracos, toca pra os quadros Ai Jocim, segura Jocim Aê moleque Paraná Tim Ei Tim, pode voltar pra zaga, filho da besta Tá satanão Ei, não precisamos grama de ninguém aqui, filho Tá satanão, filho Ei, Geraldo, descoladinho neles, descoladinho É o mais perigoso deles, né? Ó, Jean, bora aí mesmo, Jean, pariu a falta, ó Boa, Jéss? Fez com força, pelo menos, assim Mas foi boa Boa, boa, para não! Boa, galera! Ei, André, tu... Não chuta o telefone, não! Não, pra, cadê, pra...